Olha, mais de 6 milhões de pessoas já se cadastraram para receber no celular alertas de chuva e temporais. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná são os estados com o maior número de cadastrados. O serviço é de graça. Acerca de um ano, o jornalista Laio recebe mensagens pelo celular sobre risco de temporal em Brasília, onde ele mora. Me ajuda principalmente com a questão do trânsito, de poder me planejar, saber que rota eu vou pegar ou se eu vou precisar sair mais cedo, quando eu sei que vai ter uma chuva intensa, algo assim. Questão de vento também, evitar estacionar o carro num lugar que tenha árvores por perto. Assim como Laio, mais de 6 milhões de brasileiros já estão com seus CEPs cadastrados e recebem mensagem da Defesa Civil informando de forma prévia a possibilidade de ocorrência de chuvas intensas. A mensagem alerta ainda sobre a possibilidade de vendavais, deslizamentos e outros fenômenos naturais. Isso tem ajudado a poupar vidas. O alerta permite ações antecipadas de autoproteção, da proteção da comunidade e também para que o poder público se posicione oportunamente para o socorro. A importância desses alertas também levou a Secretaria Nacional de Proteção da Defesa Civil a buscar outras formas de enviar mensagens de alerta à população. Recebe pelo SMS, mas ele pode replicar pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Telegram, pelo WhatsApp. A gente precisa que toda a população saiba em tempo oportuno através de todas as mídias sociais. E se você também quer receber os alertas da Defesa Civil Nacional, basta fazer o cadastro enviando um SMS com CEP de interesse para o número 40199.